Oi... Cazado... Tô de volta aqui no The Ring, hoje vou fazer um videozinho de invasões PVP Aí pra quem não entende como funciona um PVP, é bem simples na verdade A partir do momento que o cara chama um amigo pra ajudar no mundo dele O mundo dele fica aberto pra ser invadido Por isso que eu sempre vou jogar contra dois ou três caras É bem simples, tá ligado? Eu tô me divertindo pra cacete nesse jogo, meu Deus Sem falar nisso, se tu não é inscrito no canal secundário, se inscreve lá Eu tinha criado essa build aqui no estilo ninja do Naruto, tá ligado? Ninja com poderzinho E ficou muito estilosa de jogar com ela É muito forte Então hoje eu vou invadir outros Pages de nível alto E, mano... Cara, invasões de level alto nesse jogo aqui São uma parada mais bizarra e apelona que existe no universo, mano Sério Nenhum outro Souls tem tanta apelação e tanta coisa forte como esse daqui E esse vai ser o caso da minha build Porque eu cheguei a explicar bem direitinho como ela funciona E mostrar tudo no canal secundário Mas eu vou mostrar aqui só por cima Basicamente com essa build aqui eu consigo matar qualquer um com um hit, tá ligado? Só que o equilíbrio dela é que tem pouca vida, né? A vida no 42 Tem 1.500 de vida só e isso é um hit de golpe pulando com uma espada grande Então eu também posso tomar um shot, tá ligado? Só que eu tô aqui pra ver as bizarras que acontecem fazendo invasão em nível alto Eu não tinha falado, esse daqui é uma build de ninja dragão E seria um ninja dragão porque ele tá usando encantamentos de dragão, tá ligado? Todos eles são de dragão vermelho aqui Ó, o primeiro é essa garra de dragão É bem estiloso Nossa, muito estiloso O segundo é o gladio O terceiro é essa lança dupla O quarto é o relâmpago da morte Daquele dragão lá, né? Tava com a gótica Aí fica um tempo assim, soltando morte E se os caras passarem por aqui A vida deles vai baixando bem rápido, tá ligado? E o último é o encantamento pra katana aqui Que deixa muito estiloso, hein? Na moral Essa é literalmente a mesma build que eu tava usando naquele vídeo Ó, a lança A nagakiba O selo Essa roupinha aqui E esses amuletos, eles fortalecem mais raio e a build em geral A nagakiba eu tô usando essa cinza de guerra aqui É muito boa pra fazer com o bin Véio, vocês não tem noção Mano Essa mensagem continua sendo avaliada todo dia, todo dia, véio Eu não lembro onde que foi Foi lá no comecinho do jogo Eu escrevi cachorro na frente de uma tartaruga E até hoje, mano Desde o primeiro vídeo que eu gravei até hoje Essa mensagem já deve ter mais de um milhão de likes Então é isso, mano Tomara que o vídeo fique divertido Eu com certeza tô me divertindo pra cacete Então Só vamos, mano Mas tá da hora, tá ligado? É que eu tenho que jogar de um jeito um pouco diferente Mas Agora é isso Já tão ali na frente E os caras, mano Eles vão Eles tão se escondendo já, né? Ah, tá aqui Nossa, ele já vem É incrível É incrível Hoje, ninguém cumprimentou Calma, eu não cumprimentei também, né? Ele vai Ele vai me comer Eu vou Eu vou É Não adianta Porque eu tento ainda Ai, ai Eu tenho que tomar cuidado com ele Que ele tá com a Eu acho que essa é a espada mais forte do jogo, né? Não tem Não tem como comparar Cacete, véio Nossa, eu agachei até, véio Assustei real São dois ou são três, né? É Isso não foi uma boa ideia Mano, eu adoro invasão assim Na moral Eu adoro levar os caras pra passeada Eu fico, mano Eu acho muito estiloso Muito estiloso Eu consegui viver contra três caras O problema é que eu não tô conseguindo achar o terceiro, né? Pelo menos ele não apareceu na minha tela Deixa eu ver Calma, deixa eu ver se dá certo Ele vai vir igual louco Tá, tá bom Só o terceiro aqui Meu Deus Mas eu tô me dando uma volta um pouco longa Mas tá os três me fuzilando simplesmente Eu vou tentar usar o cenário aqui Até que eu tô Só o carinha parou de correr do nada, véio Tá, deixa eu entrar aqui no meio desses Tenho cuidado pra mim não levar um golpe também Será que dá certo? Nossa, ele morreu antes de eu soltar a banca O maluco com tanta confiança na espada dele Que ele nem Pensa nas coisas direito Tá, qual que é o sumo? Ele é mago, né? Olha que acima Só vai Nossa, bem no timing certinho Aí, agora só sobrou tudo Deixa eu trocar um raio com ele É, ele dá um dano decente Tá, eu acho que eu fiz merda, né? Vamos ver se ele desespera Se eu sair correndo assim Igual o louco na frente dele Ah, desesperou Nossa, desesperou muito Aí Aí é fácil, mano Pô, ele Caraca, eu não entendi o que ele foi fazer Ele desesperou mesmo Ai, mano Mano, eu saí vivo de um 3V1 Como assim, cara? Os caras estavam me comendo, mano Esse é o tipo de invasão que eu amo É isso que eu acho muito da hora De fazer invasão, sabe? Três caras atrás de mim E eu indo na mó calma, pá Andando pelo mapa Correndo Gerenciando E conseguir sair vivo Caraca Insano, hein? A definição perfeita do Por que que eu gosto de fazer invasão De vez duelo Aí, foi Eu quero testar uma coisa Se der Dá pra fazer uma parada Muito da hora Tá, pelo menos eles estão aqui em cima Ah, não Calma, eles estão aqui É, eles estão aqui Eu ainda não conheço muito bem Esse lugar E aí, galerinha Os caras Os caras Os caras Nesse nível Eles simplesmente Não cumprimentam Tá, ligado? Eles só saem Comendo o meu rabo Eles caem comendo o meu rabo É simples É a parada mais simples Ainda bem que eu conheço Esse ataque Nossa Ele tá me dando Um dano muito absurdo Tá Eu vou acabar caindo Acabar caindo no bait dele E levar o golpe do host lá Tá, esse daqui Tá muito favorável pra ele Eles vão vir pra cá Eles vão vir pra cá, mano Eu quero muito fazer isso, cara Eles estão vindo? Eles estão vindo? Tá perfeito Se liga, se liga Cadê ele? Aquele aí, o host Se liga no trickshot Nem ferro Nem ferro Ai, caraca Ai, ai Já começou bem Já começou bem Vocês viram que mata com um hit, né? É bizarro o bagulho E aí, foi Acho que eu não vou ficar fazendo invasão aqui, não Porque tá Não tem espaço direito pra correr Eu já nasci atrás dos caras Aí, galerinha Manda um salve, na moral, mano Só um, só um Não manda, velho Os caras não mandam, mano Só querem saber de comer Só comer, só comer Esse morreu Nossa Beleza, beleza Beleza, beleza Cara, incrível como que não dá pra desviar totalmente dessa imagem Deixa eu ver Queria acertar ele daqui de cima, velho Será que tem como caindo de novo? Meu Deus Ih, mano Ih, mano Ih, mano É Ai, ai Engraçado Agora eu entendi porque ele tava spamando magia sem parar E aí, galerinha Beleza Mano Aí A gente tentar memorizar o nome do host Pra mim não dá um shot nele, né Tá acabando mó rápido Na moral Eu só quero que uma luta dure Ai, tá todo mundo de mal humor Ninguém cumprimenta de volta Deixa eu ver só esse bagulho aqui Nossa, ele morreu Tá, tem um radan aqui Um cosplay de radan Será que é luta dura agora? Tentar ir de katana Tá, já que tu não cumprimenta Vem aqui então Como ele vem? Como ele vem bufando? Ai Ele tá doido pra atacar o especial Tá doidinho pra atacar o especial Já tô vendo que ele tá parando Nossa Pô, até a katana tá dando muito dano Pegou, pegou Tentar mandar uns combinhos Cara, cura no X1 mesmo É, a conexão tá bem Bem mais ou menos Olha a distância que isso pega Cara, se eu não desviar Eu sou puxado pra lá mesmo Hum, pena que não pegou O maluco é o rei das curas Tem cura infinita Olha, ele tá todo paradinho assim Ele tá doido pra atacar de novo O bagulho Hum Vai curar de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os cara tem cura infinita Vem Vai querer soltar de novo lá Eu não vou tentar Não vou ficar com a lança Não vou ficar com a katana Dá pra ganhar com a katana Se ele tentar dar o golpe do radão Podia trocar pra lança E só mandar um Ah, não tem mais Não tem mais cura? Não tem mais cura? Ele vai querer soltar de novo Do nada, mano Do nada, mano Do nada, mano Não posso trocar com ele assim, mano Morreu Que... Agora foi Joga bem, joga bem Apesar de ter curado um milhão de vezes Uma invasão que durou mais de um minuto Aí sim, gostei Foi Pra cá eu acho que não vai ser muito bom também Depende na verdade, né? Tá chovendo Acho que dá mais dano ainda de raio Quando tá chovendo Não me engano Eu não sei se o vermelho funciona assim Desse jeito E aí, galerinha Eles vão vir comendo também, né? Aí, na moral Já tô sem paciência Já, né? Tô sem paciência com esses malucos Poucas ideias, mano Poucas ideias Ai, cara Por que que nível alto é assim, mano? Nível alto não tem nem um pouco de hospitalidade É muito diferente, mano É muito diferente Agora em diante Se eu ver que os caras tão vindo pra cima de mim Eu já vou sair rasgando Na moral, mano Tô ficando loucão já Tô ficando doidão das ideias Tô esperando eles lutar com os bichos E ele não Ele não Não, não Não tem jeito Não tem jeito Base 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 também Nossa Ele foi de base Tervelino Isso foi Da boa Morar mesmo por causa do level Tá Pelo menos achou Já vê que tem um mago ali pra frente Meu Deus Pensou Pensou O caio do bagulho E aí, mano Eles já tão vindo Todo louco, né? Mano Ninguém Absolutamente Ninguém Cumprimentou Hoje Incrível Tô impressionado, mano Na minha outra conta No level 40 É lá Geral Geral Cumprimenta Eu sou recebido Assim Entendi Só vai Só vai Meu Deus Que dano Meu Deus Como assim, cara? Como assim, velho? Que isso? Como que eu tô vivo? Ah, entendi Que vocês não me querem aqui Já Faz sentido De novo Tá, tem a distância Caraca Eu quase tomei É Vou ter que Cuidar do rosto É o que deu pra fazer Ai, ai Aí se admirar num cara E tacar no outro De repente É muito bom, mano Ai, ai Esses caras me comendo, velho Me comendo, literalmente Como que eu tô vivo? Mano A vontade que eu tô De fazer igual os caras fazem comigo Eu vou fazer, na moral Dane-se Só vai, hein Ai, cara Que maldade E aí, mano Agora vamos no X1 É engraçado, né? Opa Nossa Tem que tomar aqui dentro disso Ele tá usando Ele tá com conexão meio zoada Mas ele me deu um hit só E... Pô, pegou Tá, tá Tá equilibrado Eu e ele tá equilibrado O dano que a gente tá dando O maluco acendeu Ele acendeu a lanterninha Acendeu a lanterninha Acho que ele não tava preparado Que alguém ia chegar de um Da onde que ele não tava vendo Aí sim Mas os caras são tudo mestre da cura Interessante Interessante Se ele continuar fazendo isso Eu já sei até o que eu faço Só deixa eu ficar beitando ele um pouco Pegou Eu vou acostumar ele Tá ligado Ah, ele não rebateu já É que é que ele tá fugindo Será que eu tô dando sangramento? Deve dar, né? Só um pouquinho Mas... Mas dá Aqui é a katana Deve ter enchido um pouco a barra Isso Isso que eu queria fazer Certinho Os caras ficam fazendo gank Em duplinha Em trio É assim que o morre O maluco simplesmente não sabe o que fazer Teve uma hora ali Que ele ligou a lanterninha do nada Ai, caraca